As dicas desse ano são as mesmas do ano passado. Tomar cuidado com bebida alcoólica e direção, bebida alcoólica e rios. Sabe que essa época do ano muita gente gosta de acampar, de pescar, aproveitar os feriados para fazer essas práticas de atividades. E tomar cuidado com o rio nosso aqui. Tem muitas pessoas que estão vindo visitar a cidade, estão retornando à cidade. Tomar cuidado com o nosso rio que é muito perigoso, é um rio com muita corrente, é muito forte. Qualquer problema, qualquer ocorrência que tenha envolvendo esse tipo rio ou acampamento, pode estar acionando o bombeiro que nós estamos aqui para ajudar. Também quando alguma pessoa, por exemplo, está passando mal e de repente precisa de uma massagem cardíaca, o famoso RCP. Quais as dicas necessárias para que a pessoa possa salvá-la? Neste caso, é meio complexo, porque querendo ou não, a pessoa tem que ter um pouco de conhecimento a respeito do RCP. Seria mais necessário uma instrução. Quem tiver dúvidas, querer aprender um pouco mais, pode estar vindo aqui no Corpo de Bombeiros. Nós vamos repassar, podemos ensinar. Mas para passar assim, faz dessa maneira, é muito complicado, porque querendo ou não, é a vida de outra pessoa. Então você tem que ter um domínio maior sobre essa prática. O que nós podemos dizer é o seguinte, qualquer intercorrência, seja de excesso de consumo de álcool, alcoólico, ou qualquer acidente doméstico ou trânsito, pode estar acionando o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros vai estar aqui 24 horas por dia, estamos aqui para atender a cidade e as regiões próximas à cidade. Estamos aqui, pronto emprego para poder atender a população. Soldado, também algumas pessoas vão para as fazendas, sítios, chácaras e lá às vezes se deparam com alguns insetos, dos peçonhentos, quais os procedimentos quando encontrar alguma espécie como essa ou ser picado? Essa época do ano é uma época de chuva, então é a época que esses animais peçonhentos procuram um abrigo, tanto aqui na cidade quanto em fazendas. Na questão aqui na cidade, já temos bastante ocorrência envolvendo esses tipos de animais. Ao encontrar esse animal, o que a gente pede é que você acione o bombeiro e não perca esse animal de vista, porque uma vez que você perde ele de vista, nós chegamos ao local e não sabe onde esse animal está, não tem como procurar. Então, o ideal é que encontrou o animal, encontrou o animal peçonhenta ali, não mexe, não mexe, liga para o bombeiro e fica olhando de longe até o bombeiro chegar para fazer a correta captura. Se for, tiver um pouco mais de experiência, o ideal é que não mate, querendo ou não, são animais silvestres que estão em casas para proteção, querendo um abrigo. O ideal é que, se você tiver um pouco mais de expertise, capture esse animal e solte em lugares de APP, que é a área de preservação permanente, que é as beiras dos rios, os parques, para que esse animal possa sobreviver, porque, querendo ou não, é fauna, é flora, temos que viver em conjunto com a natureza.